Aí o Samud a gente vai encontrar na Toca da Raposa 2, mais um flagrante aí da nossa equipe de reportagem, ó. Flagrante do Bruno Neto. Tá de muleta, Vibrantinho, mas não foi por causa do chute na cara, não, né? Não, não. Mas aí o que acontece é o seguinte, a gente fica querendo entender como é que o cara toma só um cartão amarelo. Pois é, então vamos ver o lance daqui a pouco, ó, a perna aí do jogador. O jogador teve constatado um estiramento no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo. O Cruzeiro não fala sobre o tempo de recuperação do Samud, Vibrantinho, mas o empresário do jogador paraguaio diz que ele pode ficar até dois meses fora dos gramados. Dois meses? É. Tá aí, ó, entrando no carro com dificuldade. É uma profissão bacana, pra muita gente é rentável, né, Toledinho? Mas é muito arriscada também, né? É, não, e hoje o futebol tá muito violento, esse final de semana, muitas contusões, muitas trombadas de cabeça, né, e realmente o problema de joelho demora mesmo a recuperar. Tá um estiramento no ligamento cruzado posterior. Como que ele se contundiu? Foi nessa cabeçada aí ou foi na queda? Foi na queda, da forma que ele caiu ali. E pelo amor de Deus, né, gente, se isso não for uma falta pra expulsão, tomar um amarelo só, olha só, olha a maldade do cara. O cara machucou por causa da pancada que ele levou, senão ele não podia torcer. O que é isso? Aí, ó, no Instagram, o Samud publicou aqui, ó, pesada, publicou o tratamento e disse que depois de um lance infeliz sofreu lesão no joelho esquerdo. Não deseja nenhum mal ao colégio de profissão. Espero que minha recuperação seja rápida pra que eu possa continuar na busca dos títulos pelo clube que já amam de coração. Ó, o Samud já ama o Cruzeiro de coração, Vibrantinho? Agora, ele tá com português melhor do que muito brasileiro, né? É verdade. Então, ele não... É que é ele que escreveu isso. Repete o lance pra nós aí, do Cícero, ele não... Ele não... Olha... Condena o Cícero, Vibrantinho. Perdoe também o coração do... Mas eu também não vejo maldade nesse lance, assim como eu não vi no Marcelo Moreno. Que isso? Ele vai com a perna em cima, a bola já tava... Mas repara, repara, repara como é que ele tá olhando a bola o tempo todo. Ele não tem nem noção onde tá o Samud. Olha ele olhando a bola o tempo inteiro. Que isso? Aí sobra o pé na cabeça do Samud. Ali foi desplicência dele pra poder chegar na bola. Desplicência? Desplicência pode ter sido, mas não houve maldade. A desplicência, sim. Olha como é que ele vai olhando a bola o tempo inteiro. Amigo, o que que é isso? Mas o lance dessa intensidade não precisa ter maldade. Eu concordo com você que ele não premeditou. Não premeditou, não. Mas o cara não pode dar uma voadora dentro da área. Isso é para expulsão. O cara não pode chegar desse jeito, não. Independentemente dele ser. Ele vai na bola, o jogador Samud tá à frente dele. O que que é isso? Ele tenta acertar a bola, erra o bote e sobra o pé na cara do Samud. Não tem maldade mesmo, não, Vibrantinho. Mas a intensidade, isso aí, o jogador tem que ser mais inteligente. É igual o carrinho dentro da área. Quando você dá o carrinho, você corre o risco de fazer o pênalti. Então não dê o carrinho. E quando você dá uma voadora dentro da área, você corre o risco de fazer o pênalti e você expulsa. Que é o que deveria ter acontecido. Ele tinha que ter sido expulso. Então essa decisão do hábito de apenas dar o amarelo, pode ser alterada ou não? Não, eu acho que ficou bem aplicado o cartão amarelo. Não houve a... Para mim ficou barato. Não houve maldade no lance, não. Principalmente porque o tribunal não muda uma decisão do hábito. Ele costuma entrar no meio quando o hábito não dá nada. Aí no caso do hábito de até dar do amarelo, é difícil o tribunal entrar e mudar a decisão que foi feitada. Ele vai em direção ao Samud. Ele está vendo o Samud e a sua esquerda ali. Ele está o tempo todo olhando para a bola. Mesmo porque se ele alterasse... Ele sabia que o Samud ou qualquer outro jogador do Cruzeiro estaria ali, porque senão ele não daria uma voadora para pegar a bola. Primeira situação, se eu houve intenção ou não, tudo bem. Agora, que a falta era para ser expulso, é. Também acho que seria para ser expulso. Agora, a questão que o Bolivar está levantando, que não foi premeditado, não foi por maldade, só alivia na hora do julgamento dele. Não alivia dentro de campo, que era para ele ter sido expulso. Agora, no julgamento, eles podem liberar, dar uma partida só, porque ele não teve maldade realmente. É, e os Cruzeirenses estão ainda mais bravos, porque o Cícero continuou em campo e passepou de dois gols, fazendo um e dando o passo para o outro. Justamente. Aí você fica mais bravo ainda, Bibel. Ué, Léo, tem que ser... a balança tem que ser por igual, né? Não pode ser só favorecendo um e nem nada, não. E a balança sendo por igual, é importante ressaltar também que o Wagner reclama um pisão, as travas na perna, num eventual pênalti que deixou de ser marcado a favor do Filipe. É, mas ao mesmo tempo também nós temos outras reclamações, por exemplo, um impedimento mal marcado no Willian, né? Um segundo gol do Fluminense, que teve uma falta do Fred, do Dedé, que também não foi marcada. Então, ou seja, não foi igual a balança. A arbitragem está muito ruim. A gente viu o América ser prejudicado contra o Vasco e, engraçado, eles só erram para o mesmo lado.